Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Remax eu sou Richard Max hoje eu vou fazer o unboxing do Huawei P30 Pro que é o lançamento da Huawei no Brasil ele chega dia 17 no mercado custando 4 olha o meu erro aí custando 5 499 com 8 GB de memória RAM 256 GB de espaço de armazenamento tá bom só vem essa versão para o Brasil tem o preto tem o azul que é muito bonito bom essa é a caixa do do aparelho tá é uma caixa vamos por simples ok não tem nada de diferente na caixa tá bom dentro da caixa vamos abrir vem aí o nomezinho da Huawei Huawei design na dentro da de embalagem temos o aparelho né o P30 Pro ele vem numa embalagem de proteção aqui ó vou tirar e aqui e tá temos o aparelho uma tampinha para colocar o aparelho durante o uso né para não amassar a caixinha que vem e com o clipe e acredito que deva vir o manual no meu caso por ser de teste ele acabou não vindo tá eu tenho que ir para você poder tirar o chip do aparelho eu não lembro se eu falei que ele é dual chip uma capinha de silicone isso eu acho bem legal de silicone isso eu achei bem legal tá porque ele tá meio sujinho porque eu já usei o aparelho eu montei a caixa de novo para mostrar para vocês tá a capinha de silicone fácil de colocar e pronto porque eu gosto da capinha de silicone coisa disso ó numa eventual queda o silicone ele é mais macio que qualquer plástico duro o silicone não vai quebrar e eu acho nas minhas capas que eu compro para os meus telefones eu sempre dou prioridade para de silicone porque eu acho que a capa de silicone protege mais do que uma capa rígida o s10 vem com uma capa uma capa dura ele já caiu algumas vezes mas não quebrou mas ainda assim eu prefiro uma capa de silicone tem mais a gente tem aqui um belo de um carregador de 40 watts tá eu vou tentar dar um zoom aqui aqui vamos lá máximo que eu poder tá aqui ó 40 watts é um super carregador no outro próximo vídeo que vai entrar no ar depois desse que eu falo do hallway vocês vão ver o super carregamento em funcionamento a gente carrega muito rápido um detalhe tá o carregador da hallway só carrega o celular da hallway não carrega até o outro veio o cabo usb tipo c deixa eu tirar o zoom e melhorou né ele é bem mais grosso do que o cabo tradicional usb tá tá aqui curiosamente e ele é um zoom aqui e também só carrega o aparelho o aparelho da hallway você pode colocar outro outro celular o cabo do hallway não carrega vem pra cá cabinho dentro da caixa ainda temos o fone de ouvido vamos tirar aqui mais um zoom vamos tirar aqui que é um fone ok um fone simples nada de de espetacular tá é um fone normal com o usb tipo c ou seja você consegue carregar o seu celular mas não consegue usar o fone se você usa o fone você não consegue carregar a não sei que seja por indução o que mais tem dentro dessa caixa só não temos mais nada na caixa então é isso aí esse foi o unboxing do p30 pro o lançamento da hallway no brasil muito legal muito bonito gostei demais do aparelho e até mais não se esqueçam dá um joinha se gostou do vídeo se inscreve no canal e clica no sininho sem clicar no sininho você não sabe quando a gente tem novos vídeos no canal eu vou começar a fazer algumas lives no youtube e sem o sininho você não vai saber que eu tenho a live para fazer pretendo fazer essas lives à noite ou de manhã que é um horário que eu acho que a gente consegue falar com quase todo mundo tá bom forte abraço a vocês muito obrigado e tchau tchau